A varíola do macaco, ou a varíola símia, é uma zoonose, ou seja, é uma doença causada por um patógeno animal que eventualmente pode infectar humanos. É um parente do vírus da varíola humana, é um vírus de DNA grande, complexo e que geralmente está associado com uma manifestação clínica, uma doença em pessoas que têm um íntimo contato, um contato mais próximo com primatas. É uma condição clínica que se mantém na África já há muito tempo e que agora aparentemente escapou, ou seja, está sendo capaz de causar casos de infecção em outros países, aparentemente num primeiro momento relacionado com o tráfego de animais. Diferente da varíola humana, que é uma doença que foi erradicada, um vírus que não circula mais, erradicado pela campanha de vacinação, a varíola do macaco tende a causar uma doença mais branda, mais leve em humanos. A varíola humana é uma doença muito grave. A varíola de macaco em humanos tende a causar uma doença mais branda, que num primeiro momento vai se manifestar como uma doença febril, parecida com influenza, que algumas vezes tem um caráter de linfadenopatia, você tem inflamação de glândulas linfáticos que ficam visíveis e que num segundo momento vai ter uma manifestação típica da varíola, que é a formação daquelas lesões, das erupções cutâneas. Tende a ser uma doença em humanos que remete sozinho, então as pessoas tendem a se curar e não evoluir para um quadro grave. É uma doença diferente da varíola humana, que tem uma transmissão respiratória muito eficiente. A varíola símia, ou a varíola dos macacos, é uma doença que a transmissão depende de um contato mais próximo. Depende de um contato íntimo, muitas vezes um contato que depende de você entrar em contato com secreções daquelas pessoas doentes, muitas vezes com as lesões, né, dessas erupções cutâneas. Então tende a ser uma doença que tem uma transmissão não tão eficiente e que você tende a conseguir isolar aquelas pessoas doentes de uma maneira mais efetiva, de modo a barrar realmente a chance da gente ter uma disseminação maciça e um evento pandêmico novamente. Pelo nosso histórico de conhecimento da varíola símia, isso não é comum, né, pode estar acontecendo agora. Eu acho que os estudos precisam serem feitos com mais cautela para realmente a gente elucidar se essa via de transmissão, ela está acontecendo, né. O que eu acho que o que está bem caracterizado é que ela depende de um contato mais íntimo e aí entre pessoas que têm um contato mais próximo, isso maximiza a chance da gente ter a transmissão, inclusive no momento ainda que a doença é inespecífica, a pessoa não sabe que ela está infectada e doente com o vírus da varíola símia.